Na plena ilha clora Na plena milha paura Na plena voce da criatura Che salga piano e piano E tu sai che non sei sola Na plena non so la mare Na plena a dormare Na plena carta sporca E nessuna sera forte E ognuna aspetta sciolte Na plena a dormare 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL